Bom dia a todas e todos. São 13 horas e 10 minutos, consoante solicitação do presidente da Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Dou por aberto os trabalhos, pois há número regimental nessa sessão híbrida. Presentes, eu, deputado Elomar Coelho e a deputada Marta Rocha. Presentes na sala. E, via WhatsApp, presentes os deputados Canella, Márcio Pacheco, Anderson Moraes e Rodrigo Amorim. Então, temos regimentalmente sete parlamentares presentes. Assim, pois, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da quinta reunião extraordinária de 22 da Comissão de Orçamento. Está sendo realizada neste dia 21 de julho de 22, equinócio do inverno e que se iniciou às 13 horas e 10 minutos. Sendo que discutiremos e votaremos a seguinte proposição, cujo relator é o deputado Márcio Canella. Emendas apresentadas pelos senhores deputados, ao projeto de lei 5.807 de 22, mensagem 20 de 22, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2023 e das outras providências. Assim, posto, vou iniciar os trabalhos, vou iniciar os trabalhos, o voto do deputado Márcio Pacheco, Márcio Canella, foi entregue aos senhores deputados, eu tenho aqui em mão também, porque recebi, e vou ler somente a conclusão do relator, que foi favorável a 1.107 emendas, 85,62%. Foi favorável com subemendas a 48 emendas, 3,71%. Pela rejeição a 126 emendas, que corresponde a 9,74%. E pela prejudicabilidade a 12 emendas, que corresponde a 0,93%. esse é o parecer do senhor presidente. Antes de levar a votação, eu abro a palavra aos deputados que quiserem se manifestar sobre o voto do relator. deputado, deputado Helio Marco Helio, quer fazer uso da palavra? Olha, presidente, sinceramente, o voto do relator saiu aprovando emendas que interessam ao governo, quase como um aliado dele, e às vezes a gente apresentou emendas que consideram importantes, como no caso da cultura, e que foram eliminadas. Fica até difícil dizer que realmente o voto é favorável. Então eu não vou votar favorável, não. Voto contrário. deputado, deputado Helio Marco Helio, ele concomitantemente discutiu e já deu o seu voto. Arrgul algum outro parlamentar, se quer fazer uso da palavra de forma remota no zap. Ninguém mais se inscreveu, estou eu o escrito. Deputado Márcio Canella, Vossa Excelência foi o relator. Eu, de antemão, nas emendas que produzi, e também aqui publicamente, deputado Helio Marco Helio, eu discordei dos eixos previstos na LDO. Essa observação está feita, inclusive, no voto. Porque os eixos da LDO de 23 não eram iguais aos eixos da LDO de 2022. Então, foram aproveitadas emendas com sub-emendas para melhor arredondar essa questão. Mas, de outro lado, eu observo que nos eixos, deixa eu ir lá nele, no eixo estratégico de infraestrutura, especificamente, tem lá a implantação do metrô leve da Baixada, que tanto Vossa Excelência quanto eu desconhecemos até hoje qualquer estudo, qualquer avaliação do impacto e da viabilidade econômica financeira desse projeto do metrô leve da Baixada. Ao mesmo tempo, participo, às segundas-feiras, da CPI dos trens, que mostra que há uma obrigação forte do Estado em relação a honrar alguns compromissos em relação a essa concessão. E eu não verifico no eixo estratégico de infraestrutura, e aí estou falando para o deputado Márcio Canella e para a sua assessoria, nenhuma menção a possibilidade de você ter investimentos de infraestrutura oriundos do Pacto RJ para minorar as contradições no sistema ferroviário. Então, eu queria fazer essa observação. A gente tem um acordo de cavaleiros de não fazer destaque na comissão, fazer somente destaque em plenário, mas eu gostaria que o deputado Márcio Canella arguísse o Poder Executivo, a Casa Civil em especial, porque que no eixo estratégico também não pode constar as possíveis contrapartidas de recursos que o Estado, no meu entendimento, há que ter que fazer para honrar os contratos que tem da concessão do sistema ferroviário nosso metropolitano, a iniciativa privada, nos seus quatro grandes eixos, o eixo Santa Cruz, o eixo Japeri, o eixo Belfor Roxo, o eixo Saracuruna. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que no relatório do nosso presidente Márcio Pacheco, ele incluiu a hipótese real da LDO está contemplando a matriz em sumo-produto para simular as políticas públicas. Justo e correto, porque até o final do ano essa matriz estará concluída exatamente com uma das hipóteses, a matriz com banco de dados é simular políticas públicas. Mas, de outro lado, foram rejeitadas as emendas que jogam para a LDO de 24, propositadamente, a confecção de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado, que é uma das lutas tanto minha quanto do deputado Boelhomar Coelho. E por que jogamos para 2024? Para que, em 2023, pudesse haver a confecção do mesmo. Porque não dá para acabar a matriz e, no dia seguinte, ter o plano estratégico. Então, teria um ano para preparar esse plano estratégico para exatamente contemplar a LDO de 24. Então, o que gostaria de fazer é essa observação. E a última, deputado Leomar Coelho, que é a minha emenda de fundamento, que eu destacarei em plenário, e não aqui, é a emenda 42, que todos os anos o faço. É a necessidade de a gente cumprir a lei orçamentária e, em função disso, o remanejamento ser para o programa de trabalho, e não amplo, geral e restrito como no dia de hoje. Então, assim posto, feito as minhas observações, já colhido o voto do deputado Leomar Coelho, queria pedir aqui o zap para ver se já há votos no zap no mérito em relação ao parecer do relator. O deputado Rodrigo Amorim já alocou seu voto favorável. O deputado Márcio Canella, que é autor do relatório, já consignou também seu voto favorável. e o deputado Anderson Moraes também já consignou o seu voto favorável. Então, já há quatro votos consignados. Por enquanto, ainda não acabei, já há quatro votos consignados, porque tem que ter quórum. Três favoráveis, e um contrário. Eu consigno também o meu voto favorável com as ressalvas aqui já feitas e, seguramente, destacarei essas ressalvas em plenário. Também acaba de votar o deputado Márcio Pacheco votando com o relator original. Então, vou, se não havendo mais óbice, de mais alguém querendo usar o uso da palavra, fechar a reunião dizendo que o parecer do relator está aprovado por cinco votos a um. Cinco votos a um. Então, assim, pois, está... Deputada Marta Rocha, eu aguardo somente até as 22 horas de hoje. A presença e tudo, não vou aguardar. a senhora está testando a presença a executiva alegria seguinte, que o ano de 2023 é o que o senhor falou. Ah, da sua caneta. Muito obrigado, hein? A lei foi decidido em 2023. Então, cabelinho que vai na educação. Não, ela já votou. Já até assinou. Não, ela não votou no sábado, ela votou porque funcionou, né? Ela falou que ela assinou a lista. Ela votou? Não, ela falou que ela ia fazer o horário para mim. Mas eu estou aguardando o tempo, não, não. Eu vou aguardá-la chegando. E a tarifa que está acima, ela teria a sete. Se você não vai passar, porque se não passar a tarifa para sete, você vai perder, o usuário vai arrebentar mais ainda. Mas essa diferença, seguramente, vai ser uma obrigação do governo. E ainda tem as contrapartidas efetivas dos contratos. Então, tinha que ter essa apresentação, porque na hora é que arrebentar. o sistema não vai passar. Acabou achando. E aí, a supervia hoje, vai ter a nossa missão. Ela teve agora um adiamento de pagamento mais baixo. que é um... A gente tem que ter a nossa missão. A gente tem que ter a nossa missão. A gente tem que ter a nossa missão. Em tese, eles estão gerando de vermelho. Porque o número mínimo de passageiros que varia, porque a gente varia de casa, é a senhora de passar 50 mil. Eles estão comendo de 30 mil. Eu não tenho a vermelho. Luiz Paulo, por favor. Aquela reunião de ontem da CPI, aquele negócio do prazo de agosto, para fazer aquelas atividades, não vai conseguir nem a pau. Porque a força de rima é safada, meus caras. Entendeu? Pô, dizer que vai trocar os documentos, que vai fazer a limpeza, que vai cuidar das estações. Ele vem em agosto e ele vem em mais. A gente precisa de investimentos a fortalecer do relator. Bom, a deputada Marta Rocha acaba de assentar o seu voto favorável ao parecer do relator. Então, recapitulando, votaram favoráveis deputada Marta Rocha, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco, deputado Anderson e deputado Amorim. Então, por zap, tiveram cinco votos favoráveis. E, presencialmente, tivemos o voto contrário do deputado Elomar Coelho e o meu voto favorável com as ressalvas verbais feitas. Então, por seis votos a um, está aprovado o parecer do relator. Assim posto, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e a participação de todos e dou por encerrada essa reunião semipresencial da Comissão de Orçamento. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto